Música E aí, bós, 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 bós. E aí, bós, 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 b Agora é um lesão. E aí Outra cita, a gente vê assim. Agora, vamos tirar pra mim. E aí, pega o outro bem. A barra! A barriga! Esse aqui é a barriga, tá bem? A barriga! É forte! Vai! Vai! Luna, ela parece um arrocinado, é bom? É muito bom, não é? Aqui! 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 O que você quer? Aqui! Você já está comenta, é? Aqui! Aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui! O que é isso? A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá.